Música Beleza, camada? Seguinte, eu tô fazendo esse vídeo aqui até um desabafo, tá? Eu tô vindo aqui pra poder falar que eu odeio o canal Slack Jeff. Eu estou sentindo uma treta! Por quê? Porque o cara vira e fala mal do se estender? Como assim, pô? Repara só a parte que ele falou, ainda cita o meu nome, presta só atenção nisso aqui. Quer dizer uma coisa, Gabriel, o se estender é um lixo, véi. E ponto final. Agora tu vai fazer o seguinte, tu vai lá pro teu quarto e chora, porque é uma merda. E não quero mais amizade contigo, porque tu sabe que eu sou um cara que eu prezo pelo anonimato total, tá? Eu prezo pelo anonimato, tu sabe. Vou começar a discutir também tu aqui, ó. Tudo que eu vi agora, eu sei que tem um cara que usa se estender, eu vou começar a discutir. Falou? Pô, como assim? Como é que alguém pode odiar o se estender, meu? Tipo, a ferramenta boa. O cara vai e começa a odiar a ferramenta? Como assim, pô? Qual é que é a sua Slack Jeff? Cara, não se pode odiar o se estender. Se eu odeio o se estender, eu fico magoado, pô. Bom, galera, agora vamos falar sério. Foi só uma brincadeira isso aí entre eu e o Slack Jeff que a gente acabou fazendo por causa de uma situação que aconteceu. O que é que acontece? O Jefferson chegou e falou pra mim assim, pô, você tá bravo comigo ali? Eu falei, por quê, pô? Falaram pra ele que eu estava bravo com ele porque ele não gosta do se estender. Ele falou que ele não gosta do se estender. Aí eu fiquei chateado com o cara. Tipo, meu, qual que foi a satisfação da pessoa ir lá e falar isso pra ele? Tipo, com tanto init system que existe, galera. Assim, na verdade, Linux, tudo nele é uma diversidade de coisas. Sabe? Nós temos diversidade de distribuições, de gerenciadores de pacote. Tanto que, assim, até um outro ponto que eu acho interessante, né? Por exemplo, o Conectiva. Ele é uma distribuição baseada no Red Hat, mas usa apt. O Dumb Small Linux é uma distribuição baseada no Debian e usa o comando RPM. Você vê o ponto que tem essa diversidade que a gente pode mesclar as coisas. Temos diversidades de pacotes, diversidades de ambientes gráficos, diversidades de todo tipo de ferramenta, inclusive diversidades de init systems. E, tipo, no meio dessa, toda essa diversidade, é onde você tem o direito de escolher. A gente não tá limitado nisso, porque, assim, no Windows você só tem aquela padrão. Não é crítico que eu tô fazendo no Windows, mas no Mac OS também, você só tem uma padrão. E até no GNU você só tem uma padrão. Enquanto que no Linux, não, você tem uma diversidade. Nos BSDs também a gente tem algumas diversidades. Até de arquiteturas. E por que eu iria ficar com o RAV de alguém só porque alguém odeia se estender? Sendo que ele tem o direito de escolher outras. Algumas init systems que eu já citei. Nós temos, por exemplo, a BSD, que o Slackware usa muito. Temos a System5, que era a mais adotada, nasceu no Debian, foi a mais adotada. Temos o Upstart, que nasceu no Ubuntu. O OpenRC, que nasceu no Gentoo. E foi adotado, por exemplo, no Alpine Linux. Temos a Runit, que inclusive é fortemente adotada. No Void em Linux, inclusive, até como uma oposição ao Systemd. Que é uma oposição que você tem o direito. Você tem o direito, tem essa oposição. O Systemd veio pra poder criar uma padronização, mas você pode usar outra. É um direito que você tem. E é isso que eu acho interessante de liberdade. A liberdade de escolha. Temos a Minit, que quem criou foi o FedEx. O FedEx é o alemão que criou a biblioteca da Edsley BC. E criou o Inbuilt. O cara criou várias ferramentas. Outras bibliotecas também, várias outras ferramentas. E criou a Minit, que é exatamente o Neat System. Que tem características parecidas com o Systemd. Que é focado, inclusive, na questão do tempo de boot. Na parte de scripts. Você vê muitas características do Systemd no Minit, que é de 2004. Então, é isso que eu acho interessante. A ideia do Systemd já era antiga, não é nova. O Minit já tinha essas ideias. O Dragonfly BSD já tinha essas ideias também, antes de surgir o Systemd. Depois do Systemd, o LNO-S está adotando características do Systemd dentro do LNO-S. Que é um sistema de operação microcárnico. Sempre cito ele aqui. Então, você começa a ver que as ideias do Systemd é o futuro da coisa. Assim, é uma coisa até irreversível. São características que foram trabalhadas para suprir as deficiências de outros Neat Systems. Tanto que, para vocês terem ideia, o Upstart, inclusive, era focado na questão do tempo do boot. O OpenRC é focado no tempo do boot. O Run-Init é focado no tempo do boot. O Minit é focado, inclusive, também no tempo do boot. E o Systemd também. Quer dizer, todos eles já tinham a mesma ideia. Qual é o problema das pessoas adotarem o Systemd? Eu tenho minhas críticas contra o Systemd. Futuramente, talvez eu faça um vídeo respondendo a isso. Dependendo do que o pessoal pediu. Também de quantidade de visualizações desse vídeo e tal. Eu tenho as minhas críticas a respeito do Systemd. Mas não tem nada a ver com as críticas que o pessoal faz sobre o Systemd. O pessoal começa a inventar defeito para o Systemd. Até vi um cara que, inclusive, no grupo Toco do Tux, falou assim. Ah, o Debian adotou o Systemd numa época que o Systemd ainda era instável. Ah, tomar banho, né, pô? E é isso que eu acho ruim. O pessoal ficar arrumando defeito. Encontraram um bug, acho que ano passado, no Systemd, virou uma laje, né? Olha, encontraram um bug no Systemd. Como se não encontrasse bug em ferramenta nenhuma. E em Init System nenhuma. Interessante isso. Então, assim, galera, estou fazendo esse vídeo. Inclusive, até com a ajuda do Jefferson para poder esclarecer isso. Não fique inventando coisas a meu respeito aí. Eu não falei nada disso. Pô, eu estou bravo com o cara porque o cara não gosta de estender. Sabe? Eu prometo para vocês, gente. Eu não vou ficar chateado com vocês se vocês não gostam de estender. Eu tenho várias outras NITs para você estudar. Eu já fiz vídeo aqui explicando o que é Init System. Fiz explicando sobre o Run Levels. Tem no meu blog vários outros NIT Systems. Lá onde eu mostro que surgiram no Linux. Inclusive, até proprietárias. Pode ficar despreocupado. Não vou ficar bravo com você se você não gosta do Systemd, tá? Mas também não inventem coisas a meu respeito. E outra coisa, tentem não ficar arrumando desculpa para se estender bugs para eles, dificuldades para eles. Tenham suas críticas sim, mas críticas que façam sentido. Eu tenho as minhas. Eu gosto de estender, mas nem tudo é mil maravilhas. Só que podem ter certeza que são críticas reais. Tá bom? Então é isso. Live desse sábado, ou talvez quinta-feira, vai ser com o Slack Jeff. Beleza? É isso aí. Um abraço e... Falou! Legendas por TIAGO ANDERSON